Olá, queridas clientes, hoje eu venho para agradecer. Agradecer esse lindo evento que aconteceu no dia 18, com a presença maravilhosa de todas vocês. Não poderia deixar de registrar o quão maravilhoso que foi a participação de todas, das queridas clientes, funcionárias, os fornecedores, enfim, a gente está aqui hoje para agradecer e para dizer que o nosso coração, ele continua ainda transbordando de alegria. Obrigada.